Som de qualidade e barato e que dê para levar para qualquer lado com facilidade acho que é uma coisa que nós todos queremos. A pergunta é, será que estas duas colunas tão pequenas que cabem no bolso vão cumprir estes objetivos? É que se isto tiver realmente melhor som que um telemóvel e até com um tablet ou talvez com um computador portátil, repara que são super fáceis de transportar quer dizer, isto é só a caixa. E isso é ótimo porque em qualquer lugar que nós estejamos vamos ter som bom. Por isso vamos lá tirar aulas da caixa e pode ser que hoje, em compensação por ontem eu não me cante e não te estrago muitos ouvintes. Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo e estou muito curioso por testar estas coluninhas que muitos de vocês me falaram. Aqui está a primeira, é mesmo muito pequena, não sei se dá para teres noção aí na câmera. Por o menor interessante, aqui está o volume, controla-se desta forma, roda-se para um lado para aumentar e para este lado para diminuir. Isto aqui, não sei bem para o que é que é, mas tem de ser de uma utilidade. Aqui está um ledzinho, aqui deve estar o altifalante, nem traz cabo USB nem nada. Pronto, instruções chinesas, vou ter que recorrer aqui ao meu super tradutor. Aparentemente então a borracha é para sair, pronto, já está e acho que isto aqui é para clicar. Ok, eu mantive pressionado que era para dar para o modo de empreendimento. Vamos lá ver se ele encontra, scan, 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 vamos fazer scan de outra forma então. Pronto, agora sim. Vamos lá pôr a carga. Ok, está a carregar, vamos fazer o unboxing da segunda enquanto aquilo carrega. Assim aproveitamos o tempo. Ui, isto é mesmo pequeno, olha lá, olha o tamanho da minha mão e olha lá para isto. Uau, isto é incrível. Só tem mesmo aqui um botão para ligar e desligar e aqui tem então o carregador. Vamos lá então ligá-la. Ok, está no modo de emparelhamento, por isso, scan, não faz scan porquê. Alô? Oi, não entendo. Estes telefones baratos não se entende. Honor V10, vai lá, salva lá aqui a situação. A procurar. Pô, isto é que não faz scan. Isto também é mal. Cá está, Mi Portable Bluetooth Speaker. Já está ligado. E vamos continuar aqui a fazer spoiler das próximas músicas que vêm para a tela. Não sei se já viste, mas já atualizei a playlist. Isto é alto. Vou-te mostrar a diferença agora se for num telemóvel. Repara. Está no máximo este telemóvel e esta cuna também estava no máximo. Não tem nada a ver. Repara. Um som mais rico, mais alto. Deixa eu ver isso, não é cartório. Aqui está o microfone, se quiseres atender chamadas. Isto aqui faz pausa. Faz. Agora vamos lá reiniciar este, não é? Que ele não funciona. Aqui energia. Isto aqui é para desligar. E agora então, vamos lá ligar este. Ok, está em modo emparelhamento. É, de certeza. Então pronto, temos ligado ao Lienjin Junggu. E vamos ouvir a mesma música só para se comparar. Com o Lienjin Junggu. Um bocadinho mais alto. Vou pôr isto no normal, só para poder comparar. Esta é muita boa. Vamos lá dar o som. Está no máximo. Está no máximo. Esta é mais baixa. E este aqui é um som mais rico. É mais alto. Ok, tu deves estar super chateado por eu ter cantado e ter estragado a música. Mas é que senão eu levo copyright, por isso eu não podia deixar isto passar. Mas então, o que é que eu te posso dizer? Em termos de intensidade do som, sem dúvida que esta é um bocadinho mais alta. Mas a grande diferença está na riqueza do som. Portanto, esta aqui tem um som mais... Eu não sei explicar isto muito bem. Mas parece que esta sai tipo tudo na mesma onda. Esta aqui não. Dá uns mais graves, um bocadinho mais agudos, um bocadinho mais médios. É um som mais rico. Outra diferença pode estar na bateria. É possível que esta aqui tenha uma bateria maior. Já que a qualidade do som não é assim tão melhor, eles podem ter apostado então na bateria. Agora, se vale a pena ter uma coluna desta super pequena, a resposta é sim. Visto que é muito mais alta do que um smartphone. Esta pequena. Então esta aqui faz toda a diferença. Por isso, queres uma coisa barata, só para ter algo melhor que um smartphone, tens aqui uma coluna de som. É super pequena para qualquer sítio que tu vais e que não precisa ter assim um som muito alto e que não queres gastar muito e não queres ter assim grande, grande qualidade. Isto é bom. Portanto, aqui nesta sala onde eu estou, dá perfeitamente para ouvir com qualquer uma destas colunas. Já com um smartphone... Mas então, estava-te a dizer, parece para mim que aqui é um microfone que dá para atender chamadas. Esta aqui dá de certeza para atender chamadas. Aqui é a opção de telefoneiros, como estás a ver. Pronto, cá está. Em termos de bateria, 480 mAh. E esta aqui tem 1200. Portanto, é mais do dobro da capacidade de autonomia. E esta aqui tem 5 lots de potência, enquanto que a outra tem apenas 2. Portanto, isto é mais do dobro também em termos de potência e de som. Mas enfim, não vou estar a ler aqui as características. Vou deixar o link na descrição para tu próprio poderes ver quais é que são as especificações de uma e de outra. O poder-se de uma e de outra. Mas em termos de som, vais ficar satisfeito pelo preço. Mas pronto, espero que tenhas gostado. Se gostaste, não te esqueça de deixar um like. E se adoraste, então se inscreve para não perderes os próximos vídeos. E por hoje é tudo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Por acaso, não sei se amanhã vais ver vídeo. Se calhar não. Não, não sei.